Mãe Mesmo antes de nascer O seu amor por mim Já estava em seu coração Tantas noites você orou por mim Pedindo a Deus a minha proteção Que me guardasse em seu coração Mãe Obrigado pela vida Obrigado pelo amor Que sempre tu me deste Mãe 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 És a razão do meu viver Nunca vou te esquecer Sempre vou amar você Mãe 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 Obrigado.